Força! Snake Man! Vamos lá! Red Mobile! Veja bem, esta é a força que o Rei dos Piratas precisa ter. Se o seu objetivo é ser o Rei dos Piratas, não vou perder pra você nem a pau! Gear Force! Agora eu vou te pegar é na porrada! Quanta coragem! Pode vir! Vamos ver quem será o mais forte! Você é um cara bem fortão mesmo, mas pode aportar que eu vou te superar! Eu vou proteger... daquilo que me importa! Vá! 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 Eu vou ser! O rei dos pilotos! Eu vou te derrotar, e até conseguir isso, eu não vou perder! Eu posso deixar alguém como você fazer o que quer! Gigantul! Axiii!